E aí na maciota, dá o, dá o, dá o teu verbal aí que é hoje, é hoje o bagulho. Quando isso eu vou me afeiçoando a matéria. Salve, seu destranca, muito bom dia. Muito bom estar aqui conversando com o senhor mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho. Tamo junto, filho do sábio, como é que funciona o bagulho. A bocadilha é da tensa, mas a casa não dá. Toco o bagulho, toco o bagulho, é o seguinte, a quebrada é logo ali, mas nosso problema é por cima. É na voadora. Tá certo. Então hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje com o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar que nós já entramos até nesse mérito em vídeos passados. Mas deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É interessante esse bagulho aí que é o seguinte. No papo é o seguinte, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só tomar um negócio. Tem que tomar um tônico aqui, um tônico fundório, só um pouquinho. Um biotônico, né? Se você fala, tem que tomar um negocinho aqui. É um instrumento de trabalho. Tá certo. É a ferramenta. Se eu tenho as tuas aí, eu tenho as minhas. É o seguinte. Vamos começar agora o Evangelho e vamos fazer outro mundo. Acabou que a dívida é da terra. Mas a casa não dá nada. E é o seguinte. O que eu vou falar agora é uma coisa muito particular. E é uma coisa que eu tenho como real e como verdade. Eu gosto sempre assim de dar uma... Como se diz essa porra aí, né? Recapitular as coisas que eu falo. Para as pessoas entenderem que eu sou mais um que está tentando. Eu sou só mais um que destranca a rua das almas. Tem vários e cada um com o seu modo de ser e ponto de vista de levar a porra. Para frente, vou para trás. Tá ligado, muito doido? Sim. Então é o seguinte. Puro de coração para mim é aquele que não tem a pretensão. Mas não tem a pretensão não quer dizer que ele não tem a intenção. Qual a diferença de ter a intenção, mas não ter a pretensão? Análise, reflexão e reforma íntima. Quem faz a reforma íntima só pretende-se. Quem não faz a reforma íntima tem a pretensão. Tá ligado, muito doido? Entendi. Porque você vai dar o que para fora não sei o que? Papagaiada. O que tu não é. Você não vai ficar distribuindo o teu ser. Você vai ficar o que? Jogando na cara dos outros o teu estado. Estado de mania, estado de conveniência. Que pureza do cara é essa? Já disse bem claramente aí que a pureza é do coração. Só que fala em outros modos, um pouquinho mais. Puf. E outra coisa também, muito doido. Isso é uma coisa também muito particular. Ser puro não é ser boca aberta. Não é ser mangoloide. Não é ser besta. As pessoas têm dificuldade de sair do mal porque desconhecem dentro de si a sua melhora no bem. Quando você melhora no seu próprio bem-estar pode ser a pior pessoa do planeta. Mas se você melhora no bem, no teu próprio bem-estar é uma inteligência dentro de cada um chamada docilidade, meiguice, ternura, afeto. Dá o nome da porra que vocês quiserem. Mas é uma coisa que vocês podem chamar de boa mas nós no plano espiritual chamamos de justa. Justa ao ponto de lidar a oportunidade de se adaptar de uma forma que você fique soberano sobre a sua vida. Controlador da tua existência. Não fica marionete na mão dos outros. Ou se não, um bonequinho de posto bem de si mesmo, pra lá e pra cá. Hoje eu faço o bem, amanhã eu faço o mal. Hoje me convém e amanhã eu me preponderam. Tá ligado, muito doido? Sim. Aí tem que levar o quê? Tem que levar um megatom no meio da cara mesmo. Tem que levar o quê? Voador no meio dos peitos. Aí cai na vala, sai rolando, se suja todo fica gritando, aleluia. Fazendo evangelho no ar. Cantando da lua pros orixás. Rezando não sei o quê, católico. Aí pra mim tudo isso aí é cópia. Aí é decoreba. Decoreba do cacete. Que vai ajudar o quê? Aos outros que estão em volta achar bonitinho. E aí fica o quê? Na turma da patotinha dozinho. Coitadinho, bonitinho, queridinho, que fofinho, que pufizinho. Tô falando sério, nego, eu não tô brincando não. Também não tô debochando, mas é o papo reto. Vocês são doidos? Então o que que acontece? Puro de coração. Pra alguém alcançar a pureza de coração, já diz, o coração é teu, porra. Cuida dele se trata bem. Só não confunda pureza como bonzinho. Longe do malzinho. Que daí já fode tudo. Pureza é autenticidade. Pureza é ser legítimo na vida. Pureza é existir vivendo a própria vida. Eu vou dar um exemplo assim, bem bem claro pros muito doidos. Vocês são doidos. Eu sou uma pessoa ruim. Um ser humano ruim. Por mais que os outros que me veem fazendo a maldade podem crer e acreditar. E se assim crer e acredita, também são saco vazio de esperança. E se são bonzinho, são mentiroso. Porque quem é bom de verdade pode ver um mal alheio. Mas não se turba, não se contunde. Não se preocupa, tá ligado? Muito louco. Cuida da sua vida. Não fica julgando o outro. julgou o outro. Você é a cópia mal aprimorada dos atos de que aquele que cometeu a maliniscência na tua vida. Pronto. Não tem, não tem mequetrefe, não. Ah, então eu não devo julgar. Vem de perder teu tempo de estar julgando. Deposita na tua força essa força, essa energia de julgamento pra te tornar um ser humano melhor. Não pra aquele que te fez o mal. Mas pra aqueles que tu faz o mal e convive, mequetrefe. Vocês não pensam nisso aí, nem muito louco. Vocês não pensam em falar mal da vida alheia, julgar a vida do próximo, chamar os outros desgraçados, miseráveis. Agora, cuidar da pobre é a vida. Cuidar do pobre telhado, não. Então, a reforma íntima para o puro do coração é ter essa qualidade, é ter essa qualidade, virtude de dar um afago pra si mesmo, de se cuidar por si próprio. Porque quem tem o intuito de se reformular na vida, não é uma questão de religião. E hoje nem vou falar dessa porra aí também de religiosidade, é uma questão de caráter, de conduta, de ética, de ética moral pra si mesmo, de não se cometer ao mal e não se pendurar no pescoço do bem. Vocês são escravos dessas duas forças? Vocês têm medo do mal até hoje e ficam correndo atrás do bem como se fossem os retardados, desesperados? Tudo que se força pra luz, na luz não se finda muito, é muito louco. Tudo que se naturaliza por dentro para ir na luz, frui por ela, porque dentro de si já é a própria, própria luz. Vocês ficam convertendo essas porra e enlouquecem, vão nessas papagaiadas desses muito doidos carnados e até desencarnados aí, vendendo mentira pra vocês, não que eu sou dono da verdade, eu tô dando o meu papo. Tô aqui fazendo a voz cerebral na porra da cabeça de ninguém. Mas o que que acontece? Vocês são doidos? Vocês se sustentam por milíndre, viciado em quê? Em fascínio? Tudo que vai titular o que tu faz melhor que os outros, ou o que tu entende melhor que os outros, ou o que tu conceite melhor que os outros, vai te fascinar a querer ser mais do que os outros. Agora, se chegar uma antidade e botar todo mundo parelinho, todo mundo pianinho, tu fica dodói. o ego começa a falar mais alto. Infelizmente, sim. A prepotência começa a falar mais alto o ego e tudo mais. Então, o que que acontece? A pureza de coração é a destreza de se conhecer. não tem como você se purificar do coração se você não se conhece, louco. Conhece as tuas facetas dentro do seu eu. Seja na merda, ou seja na luz, seja no bem, ou seja no mal, sempre se conheceu. Eu falo assim porque são as duas potências que ainda governam uma porcentagem, quase de 100%, da mente humana dessa terra. Nesse plano dual. Mas você fazer o que? Vocês gostam de papagaiada? Dá teu papo, muito louco. Dá teu papo que eu tô até hoje. Eu realmente sou um pouquinho. Sou um pouquinho e vou ter que tomar um negócio. Enquanto tu vai falando, eu vou tomando aquela água que quando você evapora se ligar um fósforo dentro de casa explora de tudo. Vai falando. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se dizer assim que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é a mais dócil e por isso mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza. Eu falei, maluco, eu falei da meiguice, falei de quando é que é interessante o Exu ter uma praga de madrinha daquelas véia coroca, xarope, maluco. Madrinha, madrinha, não todas madrinhas. Tô falando daquela madrinha, véia coroca, aquela bala amada que quando joga uma praga na criança a criança fica toda torta, tá ligado? É assim alguns médios que não são padrinha e madrinha de Exu, mas parece que quer ser dono de Exu. Como é que dizer assim, nós não podemos falar palavra dócil. Falou palavra dócil, não é Exu. Exu é retardado, não sabe o que é meiguice. Saber não quer dizer que eu sou meio pedra, meio grosso mesmo, mas não sou retardado. Então, quando o Espírito aí, quando o livro fala isso que o senhor acabou de dizer, nós entendemos que o tamanho físico, é o meu ponto de vista, não se prepondera acima e além da naturalidade do Espírito, mas perante o convívio social, pesa, negão. Pesa, porque a docilidade, amiguice, ela é muito coligada para se alimentar e para ser alimentada com processos de cortesia, de ser cortês, da educação, tá ligado, meu doloco? Daqueles que estão ao meu redor. Por que é que vocês veem duas crianças, muitas vezes é fácil vocês chegarem e dizem ah, é coisa de vida passada. Tudo é coisa de vida passada hoje, né, para não chamar as crianças, algumas que estão nascendo de mal educadas porque a família não se educa. mas aí não vou me entrar num outro papo que é o seguinte, aí até vai me adoecer, o Espírito também adoece e vou até me bedar porque o povo deixa nós doidos. Tá ligado? Muito doido. Eu digo o Espírito adoece é fora da matéria porque o povo gosta de complicar também. Mas vamos funder pra lá. Dado eu toco muito louco. Dado eu toco porque agora eu vou seguir a toalhinha porque é o seguinte, vai começar a ficar cedinha, ceda, sem curva e se tiver curva é muito louco. pode ter certeza que é que tem. Tá certo. Então vamos entrar nesse mesmo mérito mas por outro ângulo agora. Pecado por pensamento e adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. E por isso eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já no seu coração adulterou com ela. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção mas com um sentido mais amplo Jesus empregou-a frequentemente por extensão para designar o mal o pecado e todos os maus pensamentos como por exemplo nesta passagem porque se nesta geração adultera e pecadora alguém há de se envergonhar de mim e de minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai acompanhado dos santos anos. Muito louco Quem adultera não em sentido só de adulterar de trair a mulher ou de trair uma areia mas quem adultera não se tem e requer através do robô roubo muito louco roubo do outro o que o outro pode dar. Quando você diz roubo aqui você não está se referindo somente a coisas materiais para quem estiver escutando. Não, estou falando de roubo mesmo de coisas sentimentais emocionais intelectuais não é de coisa palpável propriamente de dinheiro está ligado? Muito doido geralmente a pessoa que adultera vou repetir de novo não é uma questão de casal adultero o que é o adulterio a não ser a prova fixa que Jesus tentou dizer como se dissesse de uma forma amorosa você não se ama quem adultera não se ama se você vê algo em seus olhos acometem a você o adulterio arranco e jogue fora quando ele fala isso é legal eu não sou retardado vocês não vão meter uma faca no meio dos olhos no meio da cara no meio da fuça e jogar fora para que? o espírito de luz não vai provocar nem prover nem muito menos insinuar isso de uma forma as claras está ligado? muito doido mas ao mesmo tempo se levar no sentido figurativo fazer uma correlação com uma parábola como foi feito aí quando ele diz eu que estou falando assim doido arrancar tirar entende muito doido é se reformular entrar pra dentro é espremiça a porra pra fora se só quero ser o que? o bem a banhe o dengo vai neguinha e negão mas vão se lascar pra lá vão crescer vai sair da tua fralda otário vai parar de fazer exigir aí no telesol otária aí depois fica aí um adulterando-se adulterando-se vai depois cometer o adulterio na vida do outro que não é repito não é trair o marido apenas ou o esposo mas é trair a própria família é trair a própria dignidade humana falta de amor próprio falta de amor próprio pra mim é um absurdo olha um dos maiores absurdos que tem muito doido a quebrada fica grande por mais que tu queira pular depois quando tu já guardou muito tempo a falta de amor próprio tu te rasga no meio e quando tu te rasga no meio tu fica aos pedacinhos sendo conveniente até pra poder alcançar amanhã ou quando não daqui a 3, 4 minutos um sorriso vicioso através do sebrante amarelo dos outros de otário vai fazer o que? vai ficar se traindo se adulterando vivendo copiando a vida dos outros ou vivendo lacaiando em cima dos outros botando-lhe o gordo avarento mal humorado chato chata e aí vocês querem o que? que o reino de Deus seja a porta aberta pra você se você já caiu dentro do teu inferno otário otária aí daí se explodir todo aí a bocadilha fica tensa e a casa já tá bem edada tá ligado ou muito doido? entendo o que quer dizer é a mesma coisa o adultério se corromper você se corrompe se corrompe pelo dinheiro se corrompe pelo sexo se corrompe até pelo que veste pelo que come muito louco vocês são doido porque tudo que está externo de vocês vocês dão mais valor pelas coisas que vocês desconhecem que nutrem vocês só vão conhecer que nutrem algumas coisas boas quando alguém bom ao ponto de ser justo na tua vida não te impõe essa ordem mas te mostra olha aqui como também tem coisa boa dentro do ser humano aí você primeiramente ou se enciúma pra depois se identificar ou se milindra ou se fascina pra depois o que? justificar os teus vícios os apegos em querer ser o que tu não é através não na admiração do outro mas através da inveja e dos sumos da vida alheia isso não é o que? adultério? sim aí tem que levar né não sabe o que tem que levar mesmo? hoje eu estou moderno tem que levar um raiúso no meio da terra tá ligado ou muito doido? é certo esses bagulhos que vocês falam na terra esses negócios de joguinhos essas coisas aí não tem que levar uma voadora no textão e a vida olha que a vida luta a capoeira a vida luta a capoeira muito louco duas três ela tá dando rapa nos otários duas três a mãe o pai o moro né? vocês falam muito louco verdade tá levando com os dois pés no pescoção aí depois estão caindo no chão a culpada o que? os espíritos aí vão lá depois mendigar nas encruzilhadas achando que o chão é retardado barganhando com o chão e o pior tem muito barganhando mesmo mas não é chão se diz mas não é porque a entidade que se vende com bunda mole uma boa moda desse jeito que não tem força e não sabe usar nada eu toco que o seguinte eu vou ter que tomar um negócio agora a verdadeira pureza não está apenas nos atos mas também no pensamento pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal foi o que Jesus quis dizer condenando o pecado mesmo em pensamento porque ele é um sinal de impureza mas está aí muito louco o pensamento é teu ou é dos outros todas merda nasce em ti ai mas os outros me fizeram mal e eu coitadinho coitadinha me deixei seguir né? isso que se ouve é muito louco infelizmente sim infelizmente sim é muito interessante né? pro mal eu não to aqui como santo eu já disse isso pro meu lugar eu não sou obrigado a amar ninguém mas eu respeito as pessoas pro mal vocês raciocinam vocês se dominam se assim querem também se dominar pro mal e o mal ele é muito interessante o mal ele é barganhento ele te fascina a tal ponto que tu quer dividir com os outros só que é interessante mais pros outros e menos pra ti tá entendendo muito louco? mais pros outros e menos pra ti agora o bem o bem não é interesseiro ele é caridoso caridoso igual pra mim igual pra ti então o ser humano nessa sominha que eu tô fazendo aí do mais dois é doido por quê? todas as maledicências humanas são intelectualizadas e minuciosamente calculadas ao ponto de ferir os outros pra se sentir a solidão de si mesmo da sua própria paz a falta dessa substância chamada paz interior provee promove essa conta de querer fuder a vida dos outros pra poder dar um sorrisinho amarelo pra poder fazer um desdém pra tirar o seu pau otário aí vem lá o dizer aí que tá nesse livro só tem um jeito pra você melhorar tem que arrancar isso de você aí quando fala arrancar o povo se assusta fica todo fingidinho como vai dizer arrancar vou me machucar todo vai ser difícil quase impossível só com a ajuda dos protetores de luz não é isso né então cagando pra você é muito louco você tem os mentores de luz como o que? mercado público você vai lá e compra bota na panela e cozinha e come vocês são doidos ou é? mas dá de autógrafo já 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 dá de autógrafo hoje eu já cheguei possuído já hoje eu tô tomado por forças ocultas mas a gente pode até se aprofundar um pouco mais nisso porque como nessa última nessa última colocação o pessoas ainda vem um mentor como aquele que vai salvar ela olha eu vou dar o papo pra ti eu vou dar o papo pra ti que é o seguinte eu vou puxar um pouco aí pelo conhecimento do Suécio mas eu vou dar uns uns homens pra você o livro Ação e Reação Libertação nome de livro Ação e Reação Libertação no mundo maior até mesmo o nosso lar aí tudo do André Luiz pelo médio Francisco Cancha Sim o livro mas além do meu olhar ou além do meu olhar não sei qual é o nome da porra mas é por aí pelo espírito do Luiz Sérgio é outro livro já e outros métodos tá ligado muito louco sim o livro Guardião da Meia Noite esse aí muita gente conhece dentro da Umbanda aquele ali já fala o que eu tô falando não tem babação de ovo seus ridículos vocês leu os livros pra quê? pra se fascinar pela historinha do romance vocês não dão bola pra mensagem da porra então pra que aquele leitão? aí um eixo invocado que eu sou invocado mesmo comigo não vem me tirar pra farinha né não tô aqui respeitando as pessoas mas não vou fazer aqui carinha de povo não é muito ano ficar afrutuando aí nas nuvens com bochechinha rosa não sou santo? sou eixo que também não é demônio mas não vem me desgraçar aqui com as ilusões de vocês com as mentiras de vocês vão se iludir pra lá então o que que acontece? nesses livros aí como tem outros também daquele loucura e obsessão escrito pelo médio Divaldo não é muito comentado por quê? porque os espiritados adói ficaram mordidinho que todo livro é baseado perante a doutrina e a filosofia de Umbanda e de Canobré só lê com calma não tem os nomes claros ali mas tá muito claro que a maioria das entidades que estão militando nesse livro de luz de muita luz é do Candomblé ou da Umbanda e fala a mesma coisa que você acabou de perguntar pra mim muito doido não existe mentor que realmente seja de mentor e de luz que vai lhe favorecer porra você pode fazer o manjar que for a bandeja que for o ritual que for não existe isso é coisa da terra isso é preparação bioeletromagnética esse ritual todo aí pra você se acordar por dentro porque o mentor não vai ter esse trabalho pro fora muito doido tu é tu eu sou eu tu é tu teu mentor é mentor para de gastar dinheiro a toa seus otários tô falando isso aí porque já é um toque mesmo muito louco sim fico tomando esse monte de merda esse monte de porra tal de daime tal de ayahuasca isso é bom pra tratar uma pessoa depressiva isso eu posso falar com propriedade que isso vai ser a chamã há mais de 18 anos também não prova que ele é melhor não tô misturando as coisas não tô pegando a deixa pra dar a letra mesmo sim porque um dia que qualquer tipo eu não tô dizendo que é luxo e nógino que eu sei muito bem o que é daime ah mas então um bandaime é ruim não é ruim com pessoas sérias em casas sérias e com monitoras responsáveis mas se você botar em qualquer tipo de foco como bengala e subsídio pra se ligar nos teus mentores utilizando algo pra beber algo pra inanar algo pra fumar algo pra vestir ou algo pra fazer a não ser a tua reforma íntima tu é otário tu é otário ainda se você pensa que seus mentores vão usar isso como algo a te coligar sempre com eles seu mané por isso que muita gente até hoje pode usar esse monte de porra que é boa vou repetir de novo é muito boa pra muitos tratamentos terapêuticos mas nós estamos notando muito doido a pedido aqui do senhor capa preta do sete caba que tem muita gente que por dentro sofre amargamente porque sabe que não incorpora porra nenhuma tá incorporando o daime tá tendo cartaz tá se limpando ah então é ruim não é ruim é bom ela tá se limpando mas não confunda uma catarse uma limpeza ou uma irradiação anímica viciosa do que você acha que é teus mentores com incorporação ah mas eu sinto que o mentor fala a verdade mas você é médio você é canal é óbvio que não vai falar mentira mas quando existe a incorporação mesmo sendo totalmente consciente você sabe a diferença vai depender apenas do tua moral da tua ética da tua conduta e do teu caráter aí ninguém quer louco aí ninguém quer quero pagar caro quero se fuder todo porque daí são bonitinhos é a moda do momento sem enfeitadinho se puff então vão seus otários vão vão que vai chegar um dia ainda na carne que vocês vão olhar pra trás mais porcamente vão firmar seus pés em cima de vocês mesmo no solo vão chorar não pra fora mas pra dentro amargamente pelo tempo que perdeu de não cometer a reforma íntima seu mané sua mané dá de eu toque meu filho dá de eu toque que eu já estou doido eu vou falar por uma forma mínima por uma forma bem pequena é pra não entrar tanto em méritos de como as pessoas utilizam isso mas eu peguei mas eu vou repetir de novo não é ruim a forma que alguns estão utilizando exageradamente que pra qualquer peido antes de se borrar toda a calcinha ou a cueca já estão tomando um monte de merda já estão fazendo um monte de coisa não é pra se ligar com o astral com o que há do superior e o que é mais impressionante eles acreditam que os espíritos luminosos necessitam disso precisam desse recurso pra se ligar em vocês se a deficiência de vocês muito louco tenha isso como uma terapia pra se tratar mas não tenha isso como mecanismo para incorporar espírito santo espírito de luz espírito abençoado eu sei que vai dar um pouco aí de alvorocinho porque tem muito espírito de luz que vem mesmo negão vem pela incorporação não estou falando que quem usa daima ou asca não incorpora 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 porque os espíritos estão aqui pra isso pra fazer a caridade mas não existe melhor corporação que você de cara limpa de cara lavada por dentro se eu estou falando merda vocês pegam todos os livros de André Luiz rasgar tudo não fale que nada é merda aquilo pega os livros sérios até mesmo pra ter gente que ler Robson como é que é como é que diz Robson Pinheiro Norberto Peixoto tá ligado muito doido como em Saracene esse povo que até desencadou esse povo todo e outros e outros aí joga tudo fora então tá tudo louco e a desculpa que dão é modernidade modernidade pra que cair porque agora nós temos um lubrificante mais avançado pra tomar no cu então vou tomar no cu mesmo você não leva a mão meus palavrões não é muito louco vai ter coisa aí que ó de boa quando me convidaram pra fazer esse trabalho eu falei ó vou falar coisa séria quem quiser escutar escuta deleta alguns palavrões vai ver que eu não tô falando merda mas quem quiser se apegar na merda voa varejeira voa varejeira continua muito louco você já explicou mas eu vou tocar nesse método de repente a gente pode abranger de uma outra forma eu vou como eu disse vou pegar uma vela vou numa encruzilhada vou deixar essa vela pro destranca rua vou pedir tudo o que eu acho que eu devo pedir pra ele e acredito que com aquela vela eu vou ser ouvido não vou colocar dessa forma bem simples pra não entrar tanto em mérito de como as pessoas utilizam esse tipo de coisa sem a questão da barganha vamos tentar isolar essa questão sem a barganha eu te dou isso e você faz isso pra mim sem isso mas eu chego e eu preciso disso 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 se o senhor puder olha por mim como é esse procedimento como você vê isso não achando que você vai ser o resolvedor dos meus problemas eu vejo assim independente do ritual de acender vela você pode usar isso como uma bengala eu entendo que se levarmos pro lado litúrgico magístico tem todos alguns elementos aí como não tem a lei de magnetismo existe vai ressoar vai ecoar durante o tempo e o espaço que tiver acesa a vela a tua oração aquela papagaiada toda mas se nós irmos no fundo da essência é muito doido o momento da pausa pra reflexão o momento durante o antes da autoanálise antes do teu ímpeto de acionar ou acender a vela largar a oferenda dobrar o joelhinho pegou o evangelho tá ligado? muito doido é isso aí negão que vai graduar os espíritos que vão ou lhe perseguir e foder a tua vida ou lhe orientar e lhe zelar não é bandejinha bonita em cachoeira que trai a mãe Oxum não é o teu coração não é velhinha e oração bonitinha só falada de boca pra fora que vai atrair um Emmanuel Nossa Senhora Francisco de Assis em Tarso de Souza esse povo todo aí Paulo de Tarso povo todo aí tá ligado muito louco? sim não é a essência que formata as palavras e assim faz a ciência que formata teus pensamentos seja puro ou não isso se chama lei de sintonia se vocês também não acreditam nisso então realmente vão começando a se atirar no fogo da iniquidade de vocês e se evaporam do planeta que vocês são loucos você não precisa acreditar em nada eu tô falando mas não tem lei de sintonia sim você não se sintoniza pelo que você faz você se sintoniza pelo que você é você se sintoniza pela propriedade que te leva ao feito você se sintoniza pelo abstrato que ainda se tem como fato dentro de vocês seus otários então não adianta botar roupinha bonita virar cambalhota agora tem espírito tão fudido que nem vocês aí tudo lascado da cabeça e do coração que se tu botar uma capa preta vermelha escarlate virar cambalhota no meio do terreiro vai bater palma ele quer isso não tô dizendo que quem usa isso não seja Exu porque esse médio esse médio me deu uma capa no material que vocês chamam de setim eu uso esse barato eu uso porque eu gosto eu uso porque acho feio não é interessante que ele pedaça de pan nas minhas costas eu faço um tumulto o povo gosta deve ser interessante mas eu me faço pelo que eu sou em essência em ser eu não faço pelo estado que o médio vem e aí se aparecer pros outros tá ligado muito louco a vida não faz se tá com camisa sem camisa se tá com calça branca, azul, amarelo eu tô tá me importando pra cor de roupa se tá com sapato ilustroso tá de pé no chão o que importa perante o tempo e espaço é o que a entidade tá concernindo consentindo acepcionando e recepcionando de uma forma natural dentro de si e isso serve pros médios também naturalizar os teus atos é demonstrar quem tu é louco não pra aquela pessoa que tu demonstra o teu estado mas pra tudo ao teu derredor que tu demonstra quem tu é e quem tu é tu recebe bateu, levou, louco já diz e torna a falar a vida luta capoeira ela joga capoeira paranauê paranauê nesse barato aí então muita gente recebe no pescoção por causa disso no pulmão no coração na testa aí depois vem churamingar na encruzilhada como se Exu fosse um baba-ovo lambitora vocês estão doidos? vai dar teu toque dá teu toque com papel sério papel reto retinha sedia dá teu toque o freste hoje é esse deu pra perceber não, tem frescura comigo não tem esse negócio não então de boa é que hoje eu tô aqui tô com caveira sete capos tem o senhor sete cruz também então é o mesmo estrega roda daqui só tô um pouco mais sério porque a vibração deles que não tão incorporado no seu resto ele tá incorporado e mesmo assim não tô dentro do corpo dele eu tô mais ou menos a oito metros dele só eu deixo o estrega roda mas como eles estão vibrando também outros chakras do corpo do peteiro do médio acaba mexendo com o gênio com a postura mas não mexe com a essência que eu vim trazer em termos de palavra pra esses muito doidos aí que tão me escutando tá ligando louco? isso é interessante falar pro povo é interessante falar pro povo esses mecanismos de incorporação isso aí não é história não é só estudar que vocês vão ver que é o que tem mais comum que não você toma água todo dia pra nós Exu não tem esse negócio de milíndre não tá certo bom então já que nós passamos por essa questão vamos entrar nessa agora instruções dos espíritos deixar vir a mim os pequeninos disse o Cristo deixar vir a mim os pequeninos essas palavras são tão profundas na sua simplicidade que não fazem apelo às crianças mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores quem é contraído em si não se deprimem na vida quem demonstra o que não é é deprimido por si ouve bem as palavras louco e o sentido das mesmas tá ligado? muito doido vamos voltar de novo à autenticidade literalmente só nessa colocação já explica tudo aquilo que já foi falado tá ligado muito doido é você e você louco a existência ela é incisiva nisso exista exista você pode brincar de estar porque hoje você se acordou com a cara amarrada ou com a cara bonitinha lá pro meio dia você tá bonitinho ou tá feinho de tarde você tá rindo ou tá chorando e à noite antes de dormir você tá brigando ou tá cantando isso é estar agora ser ser é o que te leva a esse estado a todos esses que eu falei e antes do ser é quem tu é independente de ser e estar é o que tu é em essência é o que menos vocês demonstram pra vida é isso e o que mais a vida acrama é o que? a tua autenticidade nisso quem tu é pergunta no espelho quem tu é é muito louco todos vocês estão me ouvindo aí o bozo ó a vovó amalfada hum 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 ah 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 qual dos palhaços vocês são? ou você é a Regina a Paula o Manuel o Pedro o Lucas o Edson o João a Maria o Ricardo Marcos quem você é? que cabeça é essa que tá em cima do teu pescoço aí é enfeite? e essa porra aí que você chama de cérebro é o que? é a meba? e esse saquinho aí que tá no meio do teu peito o que que é? tá cagando pela boca? porque isso aí não é depósito de merda não o que tá no meio do teu peito chama coração dá propriedade a essa porra cria vergonha na cara e vai se amar que o primeiro passo pra sabedoria é muito doido é o amor próprio e esse amor próprio não precisa ficar em outdoor pra todo mundo não respeite-se respeite-se não querer ser bonzinho pra todo mundo respeite-se não querer se impor a amar todo mundo e respeite-se por não se submeter ao mal alheio e muito menos cometer as tuas maledicências que tu nutra e você vai ver que vai doer pra caralho mas depois da dor depois da dor não vai vir o pior vai vir o que é em você em paz pai de espírito você não vai ficar devendo nada pra ninguém não tua sombra não vai ficar escondida pelos cantos não muito doido você vai mostrar a cara pro mundo vai renascer pra vida se tua mão escreve porcaria ela vai ser arrancada porque é uma maledicência que não vai nutrir mais se tuas olhos só vê os outros deduzindo só vê os outros jogando eles vão ser arrancados porque vai deixar de ser milp enxergar os outros tudo com os olhos cerrados mediculosamente calculando os fatos alheios e vai começar a ver os outros com os olhos abertos pra se consentir em paz com os olhos fechados tá dado papo muito logo essa visão essas colocações é que nós podemos chamar também de podemos ter a percepção da lei de sintonia quando não nos afinizamos com uma outra pessoa nos sentimos mal perto dela quando temos essa tentamos viver dessa forma tem uma lei dos puff quando eu falo puff eu não tô pegando no pé de antidade nenhuma mas é puff o amor ele é tão puro que ele não te obriga a amar ninguém e a maior prova de amor é deixar os outros a não te amar também perante uma necessidade necessidade a uma civilização no mínimo civilizada muito doido muitas das vezes é melhor um respeito duro e sincero de que um amar coletivo meloso porque o amar que tem aqui nessa terra coletivo quase que a maioria melosa e fica se lambuzando aonde negão aonde muito doido na conferência nas aparências e na invigilância que é cometida através de não ter a reforma íntima não se revisar nas suas coisas aí quando uma pessoa é justa o que é justa? é honesta a dizer porra eu não te amo cara mas eu te respeito já ficou dodói porra eu não te amo eu não te amo mas por eu não ser retardado eu não piso no teu escalo tu não pisa no meu tu segue a tua vida e eu sigo a minha olha que coisa bonitinha olha que prova de amor é essa mas não você tem que falar e andar com o outdoor na testa piscando eu amo todo mundo eu amo todo mundo eu amo todo mundo aí tem que tomar mesmo do firofó do furinho quer ficar bonitinho? enfia uma lâmpada no cu e fica que nem faz o lume muito louco quer fazer graça? vai fazer isso vai dá teu logo dá teu logo dá teu toque é hoje hoje eu tô louco tô muito louco tô louca um espírito protetor não é pra cortar porra nenhuma tu sabe comigo eu não me importo com nada nem muito isso mesmo do seu eto seu eto já tá perdido mesmo perdido pra perdido nós dois tô no inferno eu não costumo cortar se eu distrago não mas eu já tô dando toque tem gente aí que fica meio dodoizinho vai lá vai a Mônica tá te chamando no banheiro vai vai lá a Mônica vai ler o teu jornal de um ano atrás vai tá certo um espírito protetor deixar vir a mim os pequeninos pois tenho o alimento que fortifica os fracos deixar vir a mim os tímidos e os débes que necessitam de amparo e consolo deixar vir a mim os ignorantes para que eu os ilumine deixar vir a mim todos os sofredores a multidão dos aflitos e dos infelizes eu lhes darei grande remédio para os mares da vida revelando-lhes o segredo a cura de suas feridas qual é meus amigos esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cura é o amor e a nossa caridade se tivesse esse fogo divino o que haveréis se tiverdes esse fogo divino o que temereis a todos os instantes de vossa vida direis meu pai que se faça a tua vontade e não a minha se o amor te educa como um pai a dor não te martiliza como um padrasto infiel ao mesmo amor tá ligado muito louco sim é interessante quem tem amor do coração e se expressa com esse imenso amor vai ter as labutas do dia a dia vai levar a zoadora dos outros vai levar as porradas já falei isso vou falar de novo mas você vai ter a propriedade não a pretensão perdão de não se permitir ter esse ressoar por dentro mas você faz o que? vocês já estão tudo cagados por dentro aí ficam se lamando por fora aí merda com merda dá o que? dá merda todo esse dizer que você acabou de ler agora fala de uma forma puf a mesma coisa que eu falei muito louco só que de uma forma puf bonitinha sem palavrão bonitinha todo anjinho de bochecha rosa olha que coisa ali mas fala não tô debochando não muito louco eu sei se eu tivesse debochando eu não estaria aqui falando mas é o meu jeito mas do meu jeito pronto grosso mesmo eu vou dar o toque existe amar pretensão de se amar eu vou voltar a pretensão pra nós encerrar isso pra hoje quando você começa a ter muita pretensão na sua vida você não é dominado você não é dominado pelo intução você só é cometido a se saciar pelo desejo da vitória e pelo fascínio da vontade desejo vitória ou da vitória e o fascínio da vontade mas é ruim ter vontade e desejo não mas quando o desejo é a vontade de se sobrepor além do que tu nutre demonstrando quem tu não é como um macaco de circo na vida alheia você sai da tua sintonia do coração e começa a se sintonizar com os defeitos prejugados e dos prejugos que os teus olhos vão impor na vida alheia que teus braços vão impor na vida alheia que teu corpo vai impor na vida alheia e o coração fica lá vazio vazio de ti mesmo otário casa dada ladrão mete o pé na porta porra dada doutor tá certo e o senhor é isso aí negão hoje é isso aí hoje eu tô meio revoltado já não tô isso aí eu tava mesmo trabalhando num processo aí meio mequetrefe e eu já vim com uma energia um pouco densa hoje eu tô denso tô denso não preciso de oração reze por mim vai reze por mim uma boa oração pra Exu é essa que eu vou dizer agora pra todos os Exu não se doem não se deem se gratifiquem com vocês mesmo porque eu não imporo em tua sombra não tem como incorporar em tua sombra mas eu vibro na tua matéria e nós vamos dividir nós Exu e aparelho o que tu tem de consciência e o que tu tem de consentir e discernir pela razão que nem manda coração e nem se apodera a cabeça mas sai da tua essência de quem tu é tá ligado? muito louco sim tamo junto é o seguinte a boca direta tensa mas com nós não tem ruim a casa não tá já deu papo agora já acabou o evangelho tem mais uns 5 minutinhos pra sair um pouquinho do evangelho e tocar uma ideia contigo pode gravar aí pode perguntar aí que agora eu tô tô louco tá certo então faz a tua pontuação tua análise faz bonitinho faz pro fim vai lá pro fim é uma curiosidade particular isso que eu vou lhe colocar agora a alegria e a satisfação que eu sinto em tá falando com você aqui agora por poder ter essa conversa ela é percebida por você energeticamente mas é todas as energias direcionadas com os sentimentos que essa conversa gera não só de mim mas também de todos os outros você tem essa percepção também não é? eu vou dizer um gol pra você eu sempre falo isso e queixo não é retardado é interessante vocês aqui nessa terra tem radar materializado tem essa porra da internet aí tem todos os mecanismos científicos pra vocês se comunicar à distância um com o outro quase em tempo real ou quando não em tempo real porque que vocês acham que nós deixou que trabalhamos que é um trabalho que eu tô fazendo é uma proposta de informação muito limitada mas é uma proposta a mim muito limitada a minha meu ponto de vista é uma troca então eu tenho toda uma responsabilidade do que eu falo não sou retardado você acha vocês que estão me ouvindo que nós não temos nosso meio de saber quem é que vai escutar o que vai causar isso não é prever futuro não muito louco isso é tecnologia espiritual nas partículas do som até pelo fone de vocês ou não ressoar na casa de vocês até essa porra da internet por nós é ousada tanto por bem como por mal tem muitos espíritos aí irrenitentes à lei do amor coletivo mais do amar conveniente dos seus umbigos que usa essa aparelhagem pra viciar o povo e só vê nessa tal de internet gente se esfaqueando se estrupando se matando quando não ensinando um outro a arrebentar a vida alheia não é a mesma coisa doido infelizmente mas em termos de informação é diferente isso mas em termos de manipulação para informar é a mesma coisa agora tem muita gente que entra na internet e não se fascina não é uma coisa além da vontade do desejo é uma coisa de entrar em júbilo entrar em emanar de escutar uma oração uma boa palestra espírita ou espiritualista ou uma boa conversa entre pessoas que no mínimo falam coisas pesadas coisas ruins que a sociedade comete mas sempre tendo em pauta nas linhas que são escritas essas coisas a força que a esperança traz a força que o amor próprio oferece isso vai dar o que a ela? Subsídios a dar credibilidade a sua própria vida e a crer que o outro lá que está todo fodido também pode mudar por que não? não é informação também muito louca? de fato a escolha é de vocês muito doido que me escuta depois que se quisesse desgraçar a própria vida desgrace-se mas fica quietinho miudinho não desgraça a vida alheia não vocês não sabem a força que tem essas porra de vocês aí e essa coisa como é que é esse negócio de internet aí e isso é o fascínio do momento tá ligado? muito doido sim digamos que muita informação que antes não havia agora é à disposição de todos então você acha que nós este vamos vir aqui e tá fazendo papagaiada eu posso ter o meu estilo falar alguns palavrões algumas coisas aí que talvez machucam os dodói mas se se apegar no que eu tô trazendo pode não ser a verdade absoluta mas agora eu tô colocando merda no ouvido de vocês pra quê? se sintonizar com a merda a merda já tá dentro da patente do banheiro da latrina que infelizmente que deveria ser um coração com amor é um coração que fica lá corina com merda e com papel higiênico então puxa a descarga tira isso de você para de me ouvir e vai procurar coisas que você se afiniza melhor porque tem e vai se agradecer na tua vida ou fica aí nessa tua nove horas de vocês não fazendo nada com nada esbravejando na vida alheia e se maltratando assim porra por hoje é isso aí tá ligado? muito louco vou lá pra minha demanda que eu tô demandando tô demandando muito louco demandando demandando não tem nada espiritual não é com coisas de vocês aqui da terra nós estamos trabalhando num processo de desmantelo de tráfico de humanos vocês falam isso como é que vocês chamam como é que vocês falam é na Itália sim brasileiras que vão pra lá e viram o cambalhão acho que vão crescer fazer acontecer e estão tomando os quartos logo logo vai sair no jornal essa porra aí fica lá pela Itália Portugal com esse lado lá você chama Europa vai sair isso aí tô falando sério não é pra ver futuro não tá bom pelo nosso cálculo aí daqui umas duas três semanas vai estourar vocês vão ouvir lá no jornal das oito das nove ô coisa bonitinha só não vão ver a minha fotinho lá como policial mas vocês vão ver os outros lá acarnados tamo junto né irmão tamo junto obrigado por eu vou lá dar minhas burdoadas que estão necessitando de uma zoadora tá certo obrigado por mais essa oportunidade e bom trabalho meu irmão é nóis tô indo pra lá é nóis o a a Legenda Adriana Zanotto